Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um tipo de vídeo que você nunca viu no Ministério dos Quadrinhos que é um vídeo de recebidos, é isso mesmo minha gente, é um vídeo de recebidos não é um tipo de conteúdo que eu costumo fazer e nem vou começar a fazer a partir de agora esse vídeo é uma exceção, mas é uma nobre exceção como eu comentei semana passada, semana passada, bom, na verdade essa semana ainda né se você está vendo o vídeo quando ele saiu, dia 30 foi domingo e dia 30 foi o dia do quadrinho nacional comecei um pouquinho antes, comecei no dia 29, com uma sequência de vídeos sobre o quadrinho brasileiro o quadrinho brasileiro, fiz um vídeo um pouco sobre iniciativas que fizeram bem ao meu ver ao nosso mercado, a nossa cena de quadrinhos, fiz também um vídeo sobre 10 quadrinhos que marcaram a minha memória e eu queria fazer um voltado para os independentes, para os quadrinhos independentes tipo os quadrinhos independentes, porque nesse vídeo que eu falei sobre iniciativas eu falei sobre iniciativas focadas em editoras, focadas um pouco também na divulgação só que muito do que acontece no nosso mercado é tocado por pessoas que, bom, fazem seu quadrinho se esforçam por essas pessoas mesmo publicarem, elas vão lá também, elas divulgam, enfim né é uma obra que é toda de alguém que faz um esforço muito grande para isso via lume e acredito eu que o esforço dessa galera tem que ser assim, visto porque sai muita coisa boa nesse contexto, sai bastante coisa boa e eu costumo dizer que o Ministério dos Quadrinhos me proporcionou bastante coisa bacana e uma dessas coisas foi ter um contato, ainda que não tão grande quanto eu gostaria mas bem maior do que eu já tive com essa cena do quadrinho independente por quê? Porque o canal me bota numa posição que as pessoas veem, me indicam coisas falam de algumas coisas nos comentários vez por outra, alguns quadrinistas independentes me enviam seus quadrinhos e gente, eu fico muito honrado quanto um quadrinista independente me envia um quadrinho sabe por quê? Porque eu sei que esse envio para ele é custoso isso não é uma coisa que é banal para ele e várias vezes enviam para eu dar uma olhada, para eu ter meu olhar também, claro, enviam para que aqui no Ministério Quadrinho possa ter uma visibilidade e eu fico contente de fazer isso o espaço no Ministério ainda não é grande como poderia e como eu desejo que seja até porque tem toda uma programação do canal que envolve, sim, não dá para negar isso, desejar o crescimento do canal e infelizmente os vídeos sobre quadrinhos independentes são menos vistos são menos vistos, isso não significa que eu não vá fazê-los, eu continuo fazendo mas que eu tenho que colocá-los numa programação até porque para os próprios quadrinistas é interessante que os vídeos deles tenham mais visualizações tenham mais visualizações, que os quadrinhos apareçam um pouco mais mas como eu disse, nesse ano de 2022 eu quero realmente dar um espaço maior para essa questão do quadrinho brasileiro aqui e dessa cena independente então, obrigado galera aí, galera que me enviou quadrinhos e hoje eu quero mostrar alguns desses recebidos de quadrinistas independentes recebidos que ainda não ganharam vídeo no canal alguns eu já recebi e tenho um bom tempo quase devem estar pensando, caramba, quanto que vai aparecer o meu quadrinho alguns tem menos tempo vocês vão ver como é que tem algo diverso na nossa cena, no nosso contexto de quadrinhos vamos começar com esse quadrinho aqui, da Aline Lemos professora recebi recentemente, o título já entrega é um quadrinho sobre a vida, parece sobre a vida escolar deixa eu mostrar um pouco para vocês esse quadrinho da Aline Lemos é um quadrinho que teve subsídio do governo de Minas deixa eu mostrar um outro que tematicamente acabou que eu devia ter separado isso de uma maneira mais inteligente antes de começar o meu vídeo mas é um quadrinho sobre a vida de inspetor opa, será que eu não... ah, está aqui, ó vida de inspetor de alunos esse é do Lex Soares deixa eu mostrar para vocês um outro quadrinho sobre o ambiente escolar inclusive eu acho que dá um vídeo, né sobre... um vídeo comentando os dois juntos aqui, tematicamente e... pegando um outro agora também voltado a esses ambientes diversos assim é esse aqui, ó Momentos Uberísticos do Wagner Fernandes dos Santos que ele é motorista de Uber e ele conta um pouco experiências engraçadas experiências, sei lá, peculiares que ele teve trabalhando com Uber deixa eu mostrar para vocês enfim, tem aí esse momento dos Uberísticos vamos lá tem mais coisa legal aqui tem esse aqui que é um que está na minha mesa já tem um tempinho que é o Bebê e o Robô do Indri Simões gostei muito da narrativa desse quadrinho, né é um... é um robô que deve proteger um bebê é do Indri Simões e do Ideraldo Simões salvo engano é pai e filho pai e filho deixa eu mostrar para vocês tem outro do Indri Simões que é o Andarilho aí já é uma pegada preta e branca só para vocês verem como é que... e vocês estão percebendo a variedade de coisas gente, é um vídeo de recebidos então eu não tenho condição de entrar em detalhes sobre o quadrinho porque eu não li ainda mas para vocês verem como é que tem coisa bacana tem outros quadrinhos aqui do Lex Soares que me mandou esse Leitmotiv aqui, né tem esse do Lampião que é dele com Jorge de Barros esse do Leitmotiv é dele com André Uyde acho que é assim que se pronuncia deixa eu pegar aqui tem... deixa eu abrir, né além de recebidos é unboxing vamos lá deixa eu pegar aqui deixa eu pegar esse que é a situação de Augusto que é do Lex Soares com Endel Santos deixa eu... opa tomar cuidado para não lançar conforme eu abro porque eu tenho que destacar com o plástico deixa eu pegar aqui a situação de Augusto rapaz, desenho bacana olha só deixa eu mostrar para vocês bom tem um também que é uma... é um número mas pelo visto tem uma edição uma história fechada que é Monstrum deixa eu mostrar para vocês que é do Carlos Filgueiras com a Sueli Mendes e a Brenda Maria vou pegar um outro aqui esse aqui achei muito legal inclusive espero ler em breve que é do Brack Ferreira isso aqui eu fiquei muito honrado quando o Brack me mandou porque esse é um quadrinho que ele não foi impresso ainda o Brack ele fez uma espécie de boneca desse... imprimiu alguns números alguns números não é a expressão né ele imprimiu alguns alguns volumes vamos colocar assim e enviou para algumas pessoas ele participou daquele concurso aquele prêmio geek ligado a Poc Mankin a Omelete ligado também a Amazon ano passado e ele me enviou isso aqui que é Rock and Roll Vampiros e Vestibular e é um quadrinho que em termos de desenho é uma variação interna bem interessante olha só que... que bacana ele fez aquela autopublicação na Amazon então imagino que tenha lá mas olha só deixa eu mostrar para vocês usei do preto e branco cara aí uma outra página colorida não vou mostrar porque eu acho que pode ser um spoiler para quem for ler é um trabalho muito legal fiquei muito honrado em breve eu espero comentar esse aqui apareceu falei algumas vezes aqui no canal Pandemônio do Rafael Bento não fiz uma resenha uma sequência aí de charges teve uma campanha no Catarse e por último mas não menos importante Liz do Daniel Brandão e Liz Brandão Daniel Brandão é uma pessoa muito bacana ele... eu já comentei um quadrinho dele que é Os Mundos de Liz aqui no canal que ele é inspirado na filha adolescente cria algumas histórias essa daqui esse quadrinho é inspirado na mesma Liz só que é na Liz criança cara o Daniel ele é muito bom em narrativa tem uma construção da tira que é muito interessante em breve isso aqui será lido deixa eu mostrar um pouco mais para vocês enfim minha gente são alguns recebidos para vocês verem como é que tem coisa interessante coisa variada na nossa cena independente isso aqui eu sei que nem arranha a ponta do SBR mas só para mostrar para vocês a partir de alguns quadrinhos que me foram enviados um pouco da variedade da riqueza temática da riqueza estética do nosso quadrinho enfim esses quadrinhos aqui vão ser vão ser resenhados já recebi outros independentes que foram comentados aqui pode ter tido um ou outro que não foi comentado que ficou de fora não não fiquem chateados não é não é maldade porque o meu contexto aqui desse quarto de quadrinhos está uma uma certa bagunça e na hora de separar eu posso não ter encontrado mas enfim né isso aqui era esse é o terceiro vídeo desses temáticos sobre o dia do quadrinho nacional que eu queria produzir e além disso estou lançando vídeos sobre quadrinhos resenhas né queria fazer três que não eram resenhas bom está aí o encerramento como eu disse espero esse ano produzir mais quadrinhos para dar vitrine para os nossos quadrinistas e isso gente não é um favor sabe isso não é uma coisa assim ó vamos dar vitrine para os nossos quadrinistas coitados né minha gente não é isso é porque tem toda uma riqueza que nós público não conhecemos na verdade isso aqui se for um favor não gosto dessa expressão não é isso favor ao público e a mim que sou público que tenho a oportunidade de conhecer enfim minha gente é isso espero que tenham gostado do vídeo se gostaram peço que curtam aí comentem compartilhem vocês já sabem os links que eu sempre falo tem link da Amazon tem link da Panini tem cupom da editora Novo Século se for fazer suas compras usando esses links ou usando esse cupom aí que dá 30% de desconto da editora Novo Século diga isso de passagem que isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar enfim minha gente para por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.